Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, hoje eu vou mostrar algumas novidades da próxima atualização, sim galera, tem um novo personagem, novo patch, outras novidades aqui também sobre eventos, só espero que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram que é arrobaVenni, underlineMods e o Instagram da minha guilda também que é Venns e underlineSports e agora sim vamos pro vídeo. Hoje chegou o novo evento maratona de compras com até 85% de desconto, então vamos ver como funciona o evento, vocês já sabem, só vou conferir rápido os itens com vocês, são 3 cupons de desconto que você pode conseguir de valores diferentes, na verdade é um maior, depois o outro menor e o outro menor ainda, então esses são os descontos, o que vale mais a pena é o desconto maior, que você tem que chegar até uma certa quantidade de diamantes, aqui é poucos diamantes até os 64 diamantes pra você pegar o desconto, os pacotes principais é a risada sinistra, o dino das luzes e também o médico da peste, esses aí são os 3 pacotes principais e o resto é só coisas a mais mesmo pro evento, tem skin de gelo, tem de mochila, tem personagem também pra comprar, então tá valendo a pena aí galera. Os outros descontos eu recomendo não usar, porque eles são bem poucos os descontos e aí você acaba gastando muito mais diamantes do que você gastaria com o maior desconto aí, no caso o meu é 83%. Começou os eventos da parceria galera e tem os treinos diários né, são bem simples e aí você consegue tickets pra abrir os baús que eu falei pra vocês, aqueles baús né, tem aí o baú nível 3 que tem aí o pacote buiá de emergência, tem o paraquedas, tem a mochila, o baú nível 2 tem as árvores do lobby e o baú nível 1 também tem as árvores do lobby, o banner e o avatar tá, então como que você vai conseguir esses baús? Você vai ter que fazer missões diárias galera e aparentemente tem como conseguir também no mapa esses tickets tá, e com esses tickets você vai dar soco nos inimigos né, e conseguir os baús. E no dia 23 fazendo login a gente vai conseguir essa prancha muito bonita, careca de capa né, o nome dessa prancha muito bonita ela, então lembrando só dia 23 pra fazer esse login. E aí tá os baús galera, é bem simples, aí depois quanto mais você vai aí dando socos e mais baús você vai conseguindo, os baús mais altos vão aparecer frequentemente pelo que tá dizendo, então bem fácil galera, o nível 3 vai aparecer bastante aí pra você e é isso galera. Pra conseguir a camiseta é só amanhã galera, que é o caminho do herói, você vai fazendo seu caminho até conseguir a camiseta tá, amanhã eu explico pra vocês porque ainda não chegou, mas também deve ser bem simples de entender. Então o evento é esse galera, não tem muita coisa de graça né, aparentemente a maioria das coisas são pagas, ou na verdade a parceria que trouxe pouca coisa mesmo né, mas assim não tô reclamando né, só as coisas de graça são tão boas assim. As inscrições do servidor avançado já estão abertas galera, você já pode ir lá se inscrever no servidor avançado, vou falar agora sobre a habilidade do novo personagem, do pet também tá, aparentemente a gente vai ter novo veículo, pelo que ele tá aí numa moto né, aparentemente, não sei o que é isso. E se eu não coloquei o site aí no comentário fixado, me lembrem aí pra colocar o site tá, pra vocês irem lá se inscrever, já me inscrevi tá, vou me inscrever em algumas contas aqui pra não ficar de fora. Então, ó, eu vou explicar aqui pra vocês como funciona, você vai conectar com a sua conta do Facebook, aparentemente é só o Facebook que conecta, depois disso você vai colocar suas informações, que é o seu nome, seu e-mail e seu número de telefone tá, depois disso é só confirmar que sua inscrição já tá feita. E aí, tá escrito lá que a gente vai poder baixar dia 21, é daqui 6 dias galera, então fica atento, dia 21 a gente já vai poder baixar o servidor avançado e bem provável que dia 21 a gente vai poder já testar ele também galera. Lembrando também que agora não é mais aquela coisa de você só baixar e já tentar entrar com a sua conta, você precisa de um código que eles vão te mandar lá no site. Aí você coloca esse código dentro do jogo que eles te mandarem lá no site do servidor avançado e aí você vai poder entrar. Então, já vou falar a habilidade do novo personagem, aparentemente o nome dele é Shirou, acho que é isso aí, Shirou o nome dele. É claro que na tradução BR pode mudar, porque aqui no Brasil eles gostam de colocar nomes aí mais fáceis, então eles acabam trocando. Então, a habilidade dele vai ser todos que forem avistados no seu mini drone vão ficar impossibilitados de recuperar EP e ativar habilidades durante um período de tempo. Então, ó, pelo que deu pra entender, esse novo personagem ele tem um drone, sim, esse personagem tem um drone, que quem for avistado nesse drone é impossível de recuperar EP e de ativar as habilidades ativas galera. Olha, essa habilidade é muito boa e é parecida também com a da nova personagem Elsa, né, porque a personagem Elsa que ainda não foi lançada no jogo, a habilidade dela era... Quando você atira nos inimigos você impossibilita eles de ativar as habilidades ativas, que é a mesma coisa que esse outro personagem, só que ele vai ter um drone. Talvez vai ser tipo um drone aí que você também pode explodir ele, né, talvez seja isso galera também. E talvez essa habilidade dele seja ativa, porque a da personagem Elsa é... ela é passiva e a dele provavelmente vai ser ativa. O novo pet se chamará Draki galera, ele já... Draki já vem de dragão, né, então aparentemente ele vai ser um dragão, olha que coisa top, né, um pet dragão. Já imaginei que eles pudessem trazer um dragão dia e aparentemente eles vão trazer galera, seria interessante sim. Não, eu não vi a habilidade dele aqui, aqui achei sim galera a habilidade dele, ó. A habilidade dele é assim, novo pet vai te ajudar a detectar até dois players que estão usando o kit médico próximos a você. Eu achei a habilidade dele muito interessante galera, e eu imagino que seja uma distância mínima, né, porque tá escrito o kit médico dos players próximos a você, né. Então é só quem tá próximo mesmo. Então talvez seja bom usar ele no CS, que seria bem interessante. Ou mesmo na hora que... na trocação, né, aí eles... eles param pra se curar, então eu acho que vai ser... vai ser bom sim. Falando nisso galera, seria interessante já eles colocarem um segundo slot de pet galera, eu tô esperando isso daí faz um bom tempo. Espero que já esteja na hora de adicionar um novo slot pra pet. Ou talvez não, talvez ainda não chegou a hora, mas vamos aguardar, vamos aguardar nesse servidor avançado pra ver se já vai ter um segundo slot pra pet. A Famas vai receber um novo item especial, faz tempo que eles não trazem isso pras armas, e agora vai ser a vez da Famas. O nome do item é bala tridente, com esse item colocado na Famas, a terceira bala sempre terá um dano elevado. Então a Famas atira de 3 em 3 tiros, né, então sempre o terceiro tiro vai ter um dano maior. Então olha, eu achei interessante já, acho que com esse item vai ajudar a usar Famas melhor galera, o que vocês acharam aí desse novo item. Dentro do jogo vai ter uma nova opção de recolorir sua roupa lendária galera. Aí eu já não sei o que que eles estão dizendo com roupa lendária, são as roupas aí com as cores amarelas, você é um outro tipo de roupa. Mas você pode colorir elas e deixar do seu próprio estilo, você pode desbloquear novas cores, entendeu? Então você pode ficar mudando a cor da sua skin galera. Não sei se pra desbloquear tem que gastar diamantes ou se tem que fazer alguma coisa, mas tá aí dentro do jogo, né. Não sei se vai ser adicionado pra atualização, mas aparentemente vai tá nos arquivos aí do servidor avançado. Então talvez eles param aí de fazer roupa reciclada ou talvez eles não param, talvez é só um tipo de roupa mesmo que vai ter essa nova opção aí de recolorir a roupa. Achei interessante, hein. Galera, já tá aí confirmado nos arquivos do jogo que também a gente vai ter dois novos eventos aí ao decorrer das semanas, né. Porque tá perto, o ano novo chinês, que é em fevereiro, então já tá bem perto também. E o Valentine's Day galera, o Valentine's Day é do dia dos namorados que acontece por aí também. Acho que é fevereiro, março, alguma coisa assim em outros países. Aí talvez no Brasil possa ser que não aconteça, porque ano passado foi assim. Teve o evento do dia dos namorados em outros servidores aí pra março, mas no Brasil, só no dia dos namorados do Brasil mesmo que veio o evento, que foi lá pra junho, tá. Então pode ser que seja que aconteça isso, galera, mas vamos esperar pra ver. Agora a última coisa do vídeo é sobre a próxima temporada do CS, a recompensa. A recompensa da próxima temporada do CS, galera, vai ser a MP5 dourada, tá. Essa daí vai ser a próxima recompensa, sem contar os banners, os avatares, as coisas que vão ter. É porque agora tá uma temporada igual que é da ranqueada normal, né. Tá cheio de coisa, só que o principal aí mesmo é a skin aí da MP5 dourada. Já tem uma dourada da MP5 que é a realeza boxeadora, mas na verdade é amarela, sabe. Então não é dourado, vai ser uma dourada mesmo. Essas imagens aí que se eu coloquei alguma imagem é ilustrativa, galera. Porque tudo isso aqui que eu falei é, por enquanto, tá nos arquivos, tá. A gente não dá pra testar ainda, mas espero que vocês me entendam. Eu sempre faço isso quando tá perto do servidor avançado chegar. Então espero que vocês tenham gostado aí das novidades mesmo assim, tá. Se você gostou já vai deixando aí seu like, ó. Se você for novo, se inscreve no canal. Porque eu imagino que essa semana tenha vídeos todos os dias. Inclusive, ativa já o sino porque eu vou mostrar todas as novidades do servidor avançado. Ele já tá bem perto de chegar, então não esquece aí. E agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.